Nós vamos falar aqui sobre sofrimento e como administrar as nossas emoções em meio ao sofrimento. Amado, amada, todos nós passamos por períodos difíceis na nossa vida. Quem sabe o teu sofrimento já vem se estendendo há muito tempo. Quem sabe você, em uma área da sua vida, sofre desde a sua infância. Eu não sei o seu sofrimento. Eu não sei qual a área da sua vida que você considera extremamente dolorosa. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o meu Deus, o teu Deus, ele conhece e conhece profundamente. Ele é teu pai, ele é teu amigo, ele é o teu protetor, ele é a tua mãe. Ele te esconde debaixo da sombra das suas asas. E ali você pode descansar. Ali você pode descansar em paz. E o amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão lindo. Que ele providencia esse momento para falar contigo. Eu me lembro que um dia desses eu estava me deslocando para outro estado com meu pai, pastor Teste, e com meu esposo, pastor Júnior Teste, no carro. E eu vinha contando sobre algumas dificuldades, obviamente, dentro da normalidade, do meu relacionamento com a minha filha mais velha, com a minha filha clara, filha adolescente. Quem tem filho adolescente sabe da dificuldade que é da gente lidar. Porque tem hora que os nossos filhos, quando estão nessa idade, acham que já são adultos. Tem hora que eles são crianças e querem se comportar como adultos. E é um verdadeiro atropelo de pensamentos, de ideias. E tem hora que eles querem cobrar uma independência que eles ainda não têm. E ali eu vinha conversando com o painho, vinha conversando com o meu esposo. E eu estava bem chateada com algumas coisas que Clara tinha me falado. Clara tem 13 anos. Algumas coisas que tinham acontecido. Eu fui adolescente também, como você que me ouve. E a gente sabe que cabeça de adolescente é uma coisa inexplicável, né? A gente fala tanta bobagem. A gente fala tanta coisa sem necessidade para os nossos pais. E um dia a gente passa por isso tudo e a gente também sofre, não é? E eu vinha contando ali, dizendo, painho, junho. E Clarinha disse isso, disse aquilo. Mas eu me esforço para entender ela, para fazer assim. Mas eu estou chateada porque eu fiz assim, assim. E ali eu contava a minha história. E em poucos minutos, Clarinha me ligou. E ela me contou de uma situação. Mas eu estava tão chateada com ela que eu já atendi oi. Mãe, aconteceu isso e isso. Alguma coisa que causou sofrimento a ela. Pronto, acabou comigo. Toda a raiva que eu estava, eu esqueci na hora. E passei o resto da viagem, dizendo, minha filha. Ah, minha filha. Eu não queria que ela estivesse sofrendo com isso. Eu queria que esse sofrimento passasse para mim. E naquela mesma hora eu comentei, eu disse, meu Deus. Será que Deus, ele é assim com a gente também? Porque na Bíblia, por diversas vezes, Deus, ele compara o amor dele com o amor de mãe. E a gente sabe, meu amado, minha amada, que mãe perdoa o tempo todo. A gente sabe que a mãe, ela se coloca no lugar do filho. E se puder, ela tira toda a dor, toda a tristeza e todo o sofrimento do filho, ela prefere sofrer. Se ela tiver frio, ainda com frio, ela tira a sua roupa de frio e coloca no filho. Para que o filho não sinta frio. Se a mãe tiver com fome, ela deixa de comer para dar comida ao filho. E naquela hora, meu coração foi tomado por um sentimento de compaixão tão grande. E Deus falou comigo e disse, é exatamente assim o meu amor por você. Deus faz essa comparação na Bíblia. Para que nós, com as nossas mentes limitadas, possamos entender um pouquinho. Desse amor que perdoa, que esquece as nossas transgressões, que lança lá no mais profundo mar. E que diz assim, que pecados. Deles eu nem me lembro mais. Será que você pode agradecer nesse momento, Senhor? Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu amor. Ai de mim. Ai de mim, se não fosse o Senhor. Amor que providencia essa palavra para você no dia de hoje. E que te abraça com a sua paz, com a sua graça. Vamos aqui na história do apóstolo Paulo. Eu tenho 15 minutos até chegarmos ao momento da oração. Amado, amada. Amada, eu sei que você deseja ter um relacionamento mais profundo com Deus. Você está ligado na Rádio Nova de Paz agora, demonstra essa sua necessidade, a sede que você tem da presença do Senhor. Aproveita esse momento agora, para você aprofundar esse relacionamento através da palavra e da oração. E nós vamos fazer isso em seguida. Eu vou meditar na palavra com você e nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Compartilhe, eu vou pedir mais essa vez. Você que está no YouTube agora, eu vou te dar alguns segundos para você compartilhar. Os irmãos do Facebook também, compartilhem. E nós já vamos aqui, abrindo a nossa Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 11, e o versículo de número 27. Alcançando cada coração com a palavra do Senhor. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em genjum, suportei frio e nudez. Amado, amada do Senhor, eu quero falar com você no dia de hoje sobre como cuidar da sua saúde emocional em meio ao sofrimento. Baseado na história do apóstolo Paulo, nas Sagradas Escrituras. Deixando a palavra de Deus nos tocar, nos ensinar como lidarmos com as lutas dessa vida. Como lidarmos com as perseguições. Como lidarmos com as pressões. Eu vejo aqui Paulo dizendo, é possível Clarissa. É possível Maria, é possível Paulo. É possível você que está aí vivendo no ano 2023. Nesta era dos botões, nessa era das telas. Onde tudo é muito rápido. Na era do fast food. Onde você alcança tudo sem demorar. É possível você vencer as tribulações e garantir alegria em Deus para a tua vida. Você que vem caminhando e você vem percebendo em você uma amargura. E você vem percebendo que você já não sorri como antes. Ei, eu estou aqui para te alertar pela palavra de Deus. Quem sabe você era uma pessoa que sorria com facilidade. Quem sabe você era uma pessoa mais de bem com a vida. Você era uma pessoa que estava sempre disposta, disposto a enfrentar as situações quaisquer que fossem. E agora você se encontra assim, de cabeça baixa, você se encontra amargurado, você se encontra murmurando. Você se encontra sem graça, apático com as situações em nome de Jesus. Você precisa cuidar de você mesmo. Este homem aqui está dizendo, olha, eu fiquei sem dormir, eu passei fome e frio, nudez. Eu passei sede também. Mas eu tenho segredos. E eu quero revelar aqui na palavra de Deus. Amado, amada, quando a gente fala de saúde emocional, a gente fala da capacidade que nós encontramos de controlar a nossa mente. Deixa eu falar de uma maneira bem infantil aqui para você, que eu gosto. Como eu falo para a Alicinha, tudo começa na nossa cabecinha. Nós criamos monstros na nossa mente. Nós deixamos ela nos dominar. Nós deixamos ela ditar as regras à nossa mente. A gente deixa ela dizer o que a gente deve fazer ou o que a gente não deve fazer. Então, saúde emocional corresponde a gente controlar o que a gente pensa, o que a gente sente. É essa capacidade da gente administrar as nossas próprias emoções. E você pode encontrar esta capacidade em Deus. E eu estou falando aqui de um homem que sabia o que era sofrimento. Porque algumas vezes a gente olha para uma pessoa que prega sobre se alegrar no sofrimento. E a gente diz assim, ah, mas ela está pregando isso porque ela não passa, porque ela tem condições financeiras. Ah, porque ele tem um carro bom, tem uma casa boa. Ah, porque ele tem uma família ajustada. Por isso que ele está pregando aí sobre isso. Não, eu estou falando de um homem que conhecia o sofrimento. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, Paulo, ele conta um pouquinho do sofrimento que ele passou. Ele diz aqui, ó, eu recebi dos judeus. Isso aqui nas perseguições que ele vivia sofrendo e enfrentando. 5 quarentenas de açoites, multiplica aí, 40 por 5. Por 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Olha o relatório aqui do sofrimento. Uma noite e um dia passei no abismo. Muitas vezes em viagens. Em perigo de rios. Olha aqui a pressão psicológica. Em perigo de salteadores. Aquela pressão de poder ser assaltado a qualquer momento numa viagem. Em perigo dos da minha própria nação. Dos gentios. Na cidade. No deserto. No mar. Em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas. Em vigílias. Padeci fome e sede. Frio e nudez. Aqui ele conta um pouquinho de como ele sofreu. E como ele sofreu também por amor ao evangelho. Deixa eu ler isso aqui. Isso é lindo demais. Que ele conta como ele padeceu por amor a este evangelho. Ele diz lá em Atos no capítulo 20. Servia o Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Era ele chorando, mas não deixando de servir. Era ele sofrendo as lágrimas escorrendo no rosto, meu irmão. Mas ele lá, fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho, servir com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que eu não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente. De casa em casa, meu irmão, estava lá Paulo chorando, Paulo sendo perseguido, Paulo sofrendo o perigo. Mas ele estava lá de casa em casa, falando de Jesus. Batia de casa em casa. Deixa eu falar aqui desse evangelho pra você que transforma, esse evangelho que mudou a minha vida. Mas Paulo, tu vai ser apedrejado de novo. Paulo, tu vai levar cinco quarentenas de ações de novo. Ah, eu vou assim mesmo. Eu vou com lágrimas. Eu não vou deixar de pregar. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. E tem hora que a gente tem medo de pregar esse evangelho. Tem hora que a gente tem medo de dizer que o certo é certo e o errado é errado. Ah, eu não posso falar sobre isso porque eu vou sofrer muita perseguição. Eu não posso falar que isso aqui é errado, não. Clarissa, nós estamos vivendo em um momento muito delicado. Eu vou ser rotulada dessa fobia aqui. Eu vou ser chamado de radical. Eu vou ser chamado de fanático. Eu vou ser chamado de lunático. Eu vou ser chamado disso. Eu vou ser chamado daquilo. Olha aqui Paulo dizendo, eu não tô nem aí. Eu fui de casa em casa dizendo, converta-se, arrependa-se. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo pra Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Olha só, Paulo chegando na cidade que ele ia pregar e o Espírito Santo dizendo, Paulo, vai ter sofrimento pra você. E ele não recuava. Paulo, você vai sofrer aqui. Não tem problema. Eu continuarei pregando esse evangelho. Paulo, vai ter perseguição. O Espírito Santo ficava dizendo a ele. Ele conta aqui na palavra. Mas ele não recuava. E ele diz assim, porque eu não considero a minha vida preciosa. Eu não considero a minha vida de valor algum pra mim mesmo. Eu só quero terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. De testemunhar do evangelho da graça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha como ele estava motivado pela verdade. Olha como ele sabia que tinha algo maior que importava. E que o sofrimento da terra aqui não se comparava com o que Deus tinha pra ele. Ei, minha amada. Eu falo aqui pra você em nome de Jesus. Levanta a tua cabeça. Você está passando por sofrimentos nessa terra. Mas o que Deus tem pra ti, o que Deus tem preparado pra você é muito maior. É muito mais sublime do que você imagina. Aleluia. Aleluia. Esse mesmo Paulo que eu contei a você aqui, que ele sofreu naufrágio, perseguição, humilhação, açoite, apedrejamento, passou fome e frio, nudez. Mas ele está lá, preso agora. Você lembra? Perto da meia noite, Paulo e Silas cantavam ao Senhor. E os outros presos os escutavam. Está lá ele amarrado, acorrentado, os pés no tronco. E estavam cantando. Mesmo dentro da prisão, eles louvavam ao Senhor. E ele está lá agora, escrevendo. Escrevendo para os irmãos de Filipos, os irmãos filipenses. E a carta que Paulo escreve, amado, amada, não é sobre desanimar. Talvez se fosse eu, talvez se fosse você, eu contaria minha história. E faria questão de expressar um pouquinho das vezes que eu quis desistir. Não é assim? A gente tem uma necessidade tão grande de falar para as pessoas o quanto está difícil. O quanto está difícil. Igual criança. No dia desse, eu conversava com a minha filha, ela se machucou. E ela chorando. Chorando bem alto. Filha, não precisa você chorar tão alto assim quando você cair. Ai, meu Deus. Olha, você pode chorar, mas sustenta o choro. Você já está ficando uma mocinha, você está crescendo. Eu sei que você se machucou, eu sei que dói. Ela disse assim, ah, mas se eu não gritar bem alto, se eu não chorar, você não vai saber o quanto que está doendo. Ela disse, eu não preciso saber o quanto que está doendo, filha. Eu percebo, eu sei que dói. Eu já passei por tudo isso que você passou. E aí eu me lembro que nós, algumas vezes, agimos com infantilidade. Queremos que todo mundo saiba o quanto está doendo na gente. Mas olha, quem precisa saber o quanto está doendo é Deus. Se tem alguém que você tem que gritar, grita no ouvido de Deus. Se você quiser chorar, se você quiser contar suas lamentações, seus sofrimentos, suas dores. Você não precisa gritar para o mundo vivo, você não precisa apostar nas redes sociais. Conta para Jesus. Conta para o Senhor. Chora nos pés dEle. Chora na presença dEle. Ei, minha amada. Você está afastando as pessoas do seu convívio com esse chororô. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Não é compartilhar do seu sofrimento. Essa tua lamura, essa tua postura de derrotada. Você está entendendo Jesus falando com você? Ele está te cobrando postura de vitoriosa. Cabeça erguida. Olha para frente. Olha para cima em nome de Jesus. Quando você sorri e você se alegra, você confunde os seus inimigos. em nome de Jesus, a partir de hoje, a partir de hoje, não aceite mais essa postura de derrotada. Pare de caminhar dizendo que você é perdedora, que você não vai conseguir. E o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso. A história dele fala exatamente sobre isso. Ele diz assim, olha, se tem algo que faz parte do meu ministério é a alegria. Eu não sou derrotado. Eu não sou derrotado. Eu não sou órfão. Eu tenho um pai. Eu sou um campeão. Eu não sou um perdedor. Porque algumas vezes a gente acha que nós perdemos. Não temos noção de que vencemos, mas achamos que perdemos. Ah, porque tinha uma pessoa tão especial na minha vida e agora aquela pessoa não está mais no meu caminho. Aquela pessoa me abandonou. Você não tem noção do livramento que Deus te deu. Aí você está achando que você perdeu quando, na verdade, você ganhou. Ah, mas uma porta de emprego. Eu já estava certo que eu ia conseguir aquele emprego ali. E a porta se fechou. Eu perdi. Eu sou um derrotado. Ah, você não tem noção do livramento que Deus te deu quando Ele permitiu que aquela porta fosse fechada. Você está entendendo a leitura positiva das tribulações? É você olhar para a porta de emprego fechada e dizer assim, Deus está me dando livramento. Agora eu não estou falando sobre uma postura de comodidade de ficar aí na sua casa sem fazer um curso, sem se aperfeiçoar, sem crescer profissionalmente e ficar dizendo que é porque Deus está fechando a porta para dar livramento. Não. Viu? Faça a sua parte. Faça a sua parte. Não se utilize das Sagradas Escrituras para a sua própria conveniência. Eu estou falando aqui de livramentos que Deus dá quando nós pensamos que estamos perdendo e estamos ganhando. Mas o meu relacionamento estava indo bem e eu já ia casar, irmão. E deu errado. Não sabe você o livramento que Deus está te dando. E o príncipe encantado vai chegar montado no cavalo branco e você vai agradecer a Deus e glorificar e dizer, Ainda bem que Deus me deu aquele livramento naquele dia. Ainda bem. É quando você aprende, amado ou amada, que Deus sabe trabalhar melhor do que você mesmo. Quem sabe você aí, você estava grávida, você perdeu o seu bebezinho e você não consegue entender o porquê. Eu já passei por isso. Tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa próxima, uma pessoa da minha família praticamente, que também teve essa dura história para contar na sua vida. Estava grávida, aquele bebezinho tão esperado, tão amado, tão desejado. Ah, meu Deus, como é difícil passar por isso. Quem já perdeu aqui um bebê, teve um aborto espontâneo, sabe que a dor é imensa, é um vazio, é um sentimento tão ruim de um oco lá dentro, de uma culpa que a gente não sabe por que a gente tem, que a gente acha que foi a gente também que foi responsável por aquilo. É uma incerteza, é uma insegurança. Será que eu vou conseguir novamente? Meu Deus do céu, é uma dor terrível. Mas a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa crer que Deus está nos livrando de algo pior lá na frente. E você precisa aprender, amado, a fazer essa leitura positiva em tudo. Em tudo. Perdeu? Perdeu não. Eu ganhei. Eu ganhei. Você está entendendo que Deus está falando com você? Que Deus está te tratando nessa manhã? Paulo, ele diz assim, olha, e também nos alegramos nos sofrimentos. Claro que ninguém vai perder um bebê, por exemplo, como eu estou citando aqui, e vai começar agora a sorrir. Não. Aí já é loucura. Mas ele está falando aqui exatamente dessa leitura positiva. Ele está falando assim, olha, quando eu sofro, quando eu passo por uma dificuldade, quando eu olho para aquilo e eu acho que eu perdi, eu entendo que foi o melhor para mim. Eu entendo que eu tenho um Deus que está no comando de tudo. Aí ele fala, o sofrimento produz a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria esperança. Olha aqui, é um processo contínuo de aprendizado, de crescimento emocional, de crescimento pessoal. Eu vou me tornando uma pessoa melhor. Eu vou me tornando uma pessoa que compreende a dor das outras pessoas, que não olha só para mim mesmo, mas que sabe olhar para o próximo. Eu consigo perdoar mais. Então Deus permite que nós enfrentemos tudo isso, mas você precisa entender que tudo tem um propósito. Em Hebreus capítulo 12, versículo de número 11, ele diz assim, Sabe o que está dizendo aqui a palavra de Deus? Que no momento, quando ele cita aqui a disciplina, em outras traduções fala também das provações, das lutas, das dificuldades, dos momentos ruins. No momento, quando chega, a gente olha assim e diz, ai, é só tristeza, né? Só que mais tarde, os frutos, os frutos, eles brotam. Paulo, ele olhava assim e dizia, opa, é outra escola de Deus. É outra escola e eu vou ser aprovado. Ele via as tribulações como uma escola de Deus que lhe ensinava grandes lições. E olha, você já ouviu falar que as palavras, elas têm poder? Você acredita nessa afirmação? Você acredita que todas as vezes que você fala algo, este algo que você fala tem poder sobre você mesmo e poder sobre as pessoas que estão ao teu redor? Quando você fala para o seu filho que ele é danado, seu filho absorve que ele é danado? Quando fala para o seu filho que ele é desorganizado, ele absorve que é desorganizado? E ele vai se tornar cada dia mais desorganizado? Você está rotulando o seu filho e ele absorve aquilo, se conforma com aquela palavra sua que é poderosa, a palavra de mãe e de pai? E mais, quando você fala algo, você está afirmando para você mesmo que aquilo é uma verdade, mesmo aquilo sendo uma mentira. Os seus pensamentos, as suas convicções podem influenciar poderosamente a sua maneira de agir. Quer um exemplo? É você dizer assim, eu não gosto de ler. Eita, quanta gente agora vai dizer eu digo muito isso. Pare de dizer isso. Comece a dizer assim, eu estou criando o hábito de ler. Nossa, eu conheço muita gente que diz isso. Eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. E você precisa ler. A leitura, ela é fundamental para a tua vida, para o teu crescimento, para a tua inteligência. A leitura é a musculação da mente, é a academia da mente. Você se exercita, exercita a sua mente. E você precisa criar o hábito de ler. Pega um livro e lê uma página por dia, mas não deixa de ler, tá bom? E para de dizer que não gosta de ler. Deus está falando com você, Ele quer você lendo, lendo a Bíblia, lendo livros cristãos, para que você possa guardar essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus, tudo o que você afirma diariamente, você se torna. Eu não gosto. amado, 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 as palavras têm poder. As palavras têm poder. Ah, eu não gosto de orar, eu não consigo orar. Para com isso, em nome de Jesus. Eu estou criando o hábito de orar. Muda essa afirmação, em nome de Jesus. E por falar nisso, nós já vamos orar. Segura aí que nós estaremos orando em mais alguns minutos. você precisa parar de dizer que não consegue orar. Ah, eu não consigo orar. Eu não sei, eu já tentei ser uma pessoa de oração, mas eu não, eu não nasci para isso. Eu estou dizendo porque eu sei, eu conheço várias pessoas que eu converso. As palavras têm poder. As palavras têm poder. Por isso, que eu preciso, meu amado, minha amada, é já acordar todos os dias proferindo palavras de bênçãos. Tenha muito cuidado com a forma que você acorda. Nós já vamos orar. Segura aqui, passamos só um pouquinho do horário. Já estou finalizando. Muita gente aqui que está me ouvindo, acorda, pega no celular. É terrível. E eu não vou mentir para você que eu também tenho esse hábito, que eu preciso mudar e que eu estou me esforçando para mudar. De pegar o celular e começar a ler as notícias. E na maioria das vezes são notícias desastrosas. A gente acorda assustado, assombrado. Se for pegar teu celular, tem um aplicativo. Coloca aí a palavra de Deus para você ouvir. Liga na Rádio Novas de Paz e deixa a palavra tocar o teu coração para iniciar o seu dia. Porque não dá para iniciar o teu dia com notícia desastrosa. Isso guia o teu dia. Isso já deixa você acordando de cabeça baixa, acordando atribulado. Então, amado, amada do Senhor Jesus, muita atenção ao que você fala, atenção também ao que você pensa. É importante você dar uma atenção redobrada a isso, porque isso vai definir a tua postura. Paulo, ele estava enfrentando tudo isso, mas a gente vê aqui ele dando afirmações positivas, ele falando sobre alegria, ele falando sobre confiança em Deus o tempo todo. É diferente, amada, a gente vê uma pessoa passando e a gente sabe que aquela pessoa sofre, mas você olha para ela e conversa com ela e ela está sorrindo, ela está agradecendo a Deus. Ela está glorificando o nome do Senhor. Por algumas vezes a gente vê que aquela pessoa chora ali, mas ela não se conforma, em viver uma vida de choro, em viver uma vida de lágrimas, em viver uma vida pelo canto. Não, ela quer viver a plenitude de Deus, ela se esforça para em Deus encontrar todos os dias a sua poção de alegria. É uma alegria que não depende das coisas daqui, é uma alegria que não é circunstancial, é uma alegria que não depende da conta bancária, é uma alegria que não depende da afirmação humana, é uma alegria que não depende das coisas dessa terra, é uma alegria que vem do alto, a alegria que vem do céu, agora tem segredos, você já viu aqui, sobre o que você deve falar, muda aí tua maneira de falar e para, porque você passa a acreditar em algo que é uma mentira, isso aí você já entendeu, entendeu? Paulo, ele fala outra coisa aqui para a gente finalizar, ele diz aqui, olha, ocupe a sua mente com o que é santo e com o que é positivo, meu irmão, esse é outro segredo extraordinário, a tua mente não pode ser depósito de lixo, você está entendendo? A tua mente não pode ser depósito de lixo, de porcaria, a tua televisão está ligada o dia todo na sua casa e você está consumindo todo tipo de porcaria, de manipulação ideológica, forte, você nem percebe adultério, prostituição, homossexualidade, apologia às drogas, apologia à pornografia e você está aí, você está aí se deixando levar sem querer, sem perceber, aí Paulo fala assim, meus irmãos, ocupa a tua mente com o que for santo, com o que for verdadeiro, com o que for nobre, com o que for correto, com o que for puro, com o que for amável, com o que for de boa fama, pensem nessas coisas, olha que ele está dando uma receita para não deixar a tua mente ficar podre, suja e adoecer você, adoecer você, muitos me escutam nessa manhã e estão doentes emocionalmente porque estão ocupando a mente com coisas perversas, já parou para pensar o que é que você tem consumido ultimamente? Quando eu falo consumido é o que você está vendo, o que é que você está assistindo, quem sabe uma sériezinha que você considera inocente, você está assistindo lá na plataforma aí e você está enchendo sua mente de porcaria e você não sabe porque você está andando tão ansioso, tão perturbado, tão assustado, tão assombrado, você não sabe porque você está tão irritado, tão impaciente, cuidado, cuidado, você está perdendo tempo, deixa Deus falar com você nessa manhã e muda essa atitude, quem sabe é uma novela que você assiste, você chega em casa no horário, já liga sua televisão, você está preso, está acorrentado com aquilo, Paulo está dizendo aqui, olha, mantenha sua mente ocupada com pensamentos santos, com pensamentos positivos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é a receita, meu amado, minha amada, cuide da sua saúde emocional em meio às tribulações e aprenda a agradecer tudo, aconteça o que acontecer, venha o que vier, seja grato ao Senhor, é muito fácil a gente agradecer quando a porta de emprego se abre, é muito fácil a gente agradecer quando a gente troca de carro, né, vamos agradecer, é muito fácil agradecer quando a gente olha para alguma coisa e diz, opa, deu certo, vamos agradecer a Deus, mas quando a gente olha e diz, eita, na minha leitura humana deu errado, eu quero dizer a você, agradeça mesmo assim, você perdeu, agradeça, a porta fechou, agradeça, seja sempre grato, faça sempre essa leitura positiva das tribulações, fale sempre coisas agradáveis, fale e pense sobre o que é puro, sobre o que é santo, sobre o que é agradável, sobre o que é puro, sobre o que é amável, em nome de Jesus, em nome de Jesus.